Olá, mensagem de Deus para você. Igreja muitas vezes é tido como um prédio. Aos olhos de Deus e na definição de Deus, igreja é o povo do Senhor chamado das trevas, da perdição, através do Santíssimo Evangelho para a luz bendita. É o povo de Deus, o povo de Deus, a igreja é a única instância que permanece. Todas as outras coisas ficam aqui e desaparecem. A igreja de Deus é povo do Senhor nessa vida e por toda a eternidade. Que a palavra seja o seu alimento diário. Lucas 11, 28.